Para de mexer assim, você vai ficar vermelho. Vai sair? Vai sair. Tirar o... Dá, meu amor. Mano, vai ficar assim mesmo. A previsão de hoje é muita água no chão. E muita felicidade, muito roxo, né? Espero que tudo dê certo. Porque eu tô muito nervosa. Porque nem a data, nem a música pronta ainda eu tenho. Tô aqui gravando hoje o clipe, mas a gente vai gravar com a música pré-pronta. Porque pronta ainda nem a gente tem. Esse é o meu problema. Eu não sou a pessoa que sabe se organizar. Entendeu? Mas eu prometo que no próximo projeto eu vou estar organizadinha para vocês. Me perdi em tantas linhas Dizendo adeus ao que restou Esconde sua dor Eu vou fazer um clipe que eu queria que fosse uma coisa com mais movimento de câmera. Então vai ser uma coisa eu assim, com o pedestal cantando bonitinha. Coloquei até um cabelão aqui, porque eu não tenho cabelão. Fui lá em São Paulo buscar. Porque na verdade o que restou, que é a continuação de má sorte. Então é como se a pessoa tivesse entendido Depois dela ficar tanto tempo Ah, eu não quero mais. Tipo, tentando se aceitar, né? Essa palavra. Tipo, ah, eu não quero mais. Enfim, ela não quis mais, entendeu? E ela entendeu que Ela não precisa dessa pessoa, entendeu? E é isso, vai ser muito bonito Vai ter máquina de fumaça Vai ter projetor E o roxo vai estar nesse clipe também Assim como esteve em uma sorte Mas é isso, eu tô muito ansiosa, nervosa, entendeu? E vai ser muito legal E aí galera E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora nesse momento com o Rafa Ele tá molhando a parte do galpão Que a gente vai fazer um efeito Chama espelho d'água É isso, é isso Obrigada Que que é isso? Que que é isso? Estrela no céu Precisei te perder Pra me entender Se você puder ver As estrelas no céu Tô com muito calor Santana e sem medo Tô suando Minha mãe foi pegar papel pra mim Porque tá muito, muito calor É tão calor que o chão tá secando As meninas estão fazendo meus takes Estão conversando agora Agora? Mas agora tá expriando já? Tá mais tranquilo Minha boca tá suja Eu vou ficar arrumando assim Aqui pra ter panela Agora tá expriando Tá bem melhor Porque a gente tava passando mal de calor E agora tá mais suave a temperatura Eles tão molhando de novo Porque é tão calor aqui Tem que ficar molhando Marela Gente, macaco Que bonitinho Tá macaco mesmo, gente? Ai, será que a gente tá atrapalhando ele? Tá bom Minha mãe fazendo amizade com o macaco Ai, ela vai postar assim no Instagram depois Na gravação de hoje Tivemos a ilustre presença de um olguinho Um macaco Vem aqui aparecendo no vídeo Vem aqui Gente, essa é minha mãe Eu tô muito escuridada Tudo bem Essa é minha mãe Eu amo ela muito, né? Fala aí alguma coisa pra galera Eu? Fala como você gosta de mim Como você... E como que eu não vou gostar de você Se você é minha filha Meu amor Minha paixão Meu bebezinho Minha coisa mais linda Minha filha preferida Eu sou a única, tá, gente? Olha isso aí Minha mãe Vai minha mãe Tudo tão incipro Tudo tão incipro Você é a linda De feixões Se você pude ver as estrelas no céu Se você pude ver as estrelas no céu Não precisei te perder Entendeu? Tô com muita dor Mas valeu muito a pena Ficou muito, muito, muito legal Tô muito ansiosa pra vocês verem Como que vai ficar a capa Principalmente E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E quem ainda não assistiu o meu clipe Ou ouviu a minha música O que restou Vai lá Pesquisa E ouve Deixa seu like Compartilha com os amigos também É isso, gente Um beijo e tchau Tchau